Bom, gente, bora lá pra mais um vídeo, então, como prometido, vou voltar a postar mais vídeos aqui pro canal. Por enquanto, ainda tô postando poucos vídeos, né, mas tenho muitos vídeos de atualizações, muitas plantinhas pra atualizar por aqui. Muita coisa que mudou, tem alguns vasinhos novos, tem algumas plantinhas que vocês ainda não viram muito bem. Então, eu decidi separar aí por alguns vídeos, fazer alguns vídeos menores, mas mais vídeos pra vocês assistirem. Então, eu vou separar aqui algumas suculentas pra mostrar nos vídeos, e aí aos poucos eu vou atualizando o que tem que atualizar pra vocês. Nesse vídeo, inclusive, ainda tá uma bagunça aqui, eu tenho que parar pra organizar os vasinhos. Eu dei uma reorganizada aqui, acho que vocês vão perceber que os vasos estão mais próximos, tem mais suculenta aqui perto, né. Inclusive, hoje elas estão todas molhadas, porque ontem foi dia de rega por aqui. E, como sempre, tem várias hastes florais por aqui, tem muita flor pra eu cortar. Só que acaba aqui de uns tempos pra cá, eu tô deixando, né. Ó, jiuva. Sempre que tem vídeo mostrando que cortando haste floral, eu corto um monte de haste da jiuva. E ela tá sempre com flor. Aqui, ó, mais haste. Aqui, mais haste. Ali várias e várias hastes. Então, assim, flor. Sempre tem suculenta com flor por aqui. Inclusive, ontem abriu a flor, gente, do meu gimno calício. Eu mostrei pra vocês. Nesses últimos vídeos que eles estavam cheios de botõezinhos. Então, ontem abriu a primeira flor. Essa daqui acho que vai abrir amanhã. Essa daqui, ela tava aberta ontem. Agora ela tá fechadinha. Talvez ela abra hoje de novo, mais tarde. E aí, ontem eu consegui gravar um videozinho da flor daquele ali aberta. Vou postar ela no Instagram. Aí, gente, é uma florzinha muito fofa. É um cacto de muito fácil de cultivo. Além dele ser muito bonitinho, né. Nem era uma das suculentas que eu tinha pensado em mostrar nesse vídeo. Mas já mostrei, né. Então, a primeira suculentinha que eu atualizei foi o Gino Calicions. Mas, então, ó. Primeira suculenta que eu separei pra mostrar pra vocês. É uma que faz tempo que chegou por aqui. Só que faz um tempinho que eu não mostro ela aqui no canal. Que é essa lindona aqui. Gente, ela não tá coloridinha. No geral, as minhas suculentas, uma ou outra, que ainda tá bem estressadinha, bem coloridinha. Mas elas tão bem verdinhas. Bem, mais ou menos. Bem sem cor. Essa daqui, ó. É uma Echeveria Ariel. Gente, muito, muito linda. É uma híbrida da Laui. Que eu quis por muito, muito tempo. E agora ela tá ficando muito, muito fofinha. Acho que ela finalmente se adaptou por aqui. Ela tava, na verdade, num cantinho que não tomava tanto sol. Aí eu passei ela aqui pra essa bancada. E agora ela tá ficando com as pontinhas bem rosinhas. Ela vai ficar bem mais coloridinha do que isso. Ela tava bem verde. Mas então essa era a primeira suculenta que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. E aí vocês podem até perguntar, mas por que ela demorou tanto pra se adaptar? Eu cortei ela assim que ela chegou. E aí ela demorou um pouquinho pra enraizar. E até ela se firmar no substrato, se adaptar, demorou um pouquinho. Inclusive ela tá com algumas manchinhas ali pretas nas folhas. Porque começa essa época de primavera, verão. As suculentas começam a encher de fungos, né? Já tô anotando algumas suculentas aqui com as folhinhas querendo fungar. Algumas marquinhas aqui não tão legais. Então nessa época eu começo a ter que aplicar fungicida nelas. Apesar de que faz tempo que eu não aplico. Nem lembro a última vez que eu apliquei fungicida nelas. Então elas tão se virando super bem aqui. Mas então é que velha Ariel, primeira suculentinha. Ainda não é uma suculenta que você encontra com muita facilidade nos sites, nos álbuns de vendas. Pelo menos nos sites que eu tô ali sempre de olho. É a vez ou outra eu encontro mudinha dela. Mas é uma suculenta muito bonita. Ela tá muito mais coloridinha, mais estressadinha que isso. Então a primeira suculenta que eu resolvi mostrar pra vocês nesse vídeo é que velha Ariel. Fazia um tempinho que eu não mostrava ela por aqui. Assim como a Laui, né? Essa aqui é uma mudinha de Laui que eu vim e tá com um tempo, tá com uma aguinha ali no miolo. E, gente, ela tá indo super bem por aqui. Tá crescendo agora com a pruína bem bonitinha, bem intacta, tá vendo? Não sei nessa pontinha aqui que eu acabei encostando na hora de replantar. Gente, eu tenho que fazer um vídeo. Acho que eu vou fazer agora no meu aniversário. De suculentas que eu sempre sonhei em ter. E, tipo, Ariel, Laui, Pink Trumpet. Gente, às vezes parece que eu... Às vezes parece que é mentira, sabe? Porque eu não tenho elas. Que eram suculentas que eu pesquisava sempre. Eu via foto de Pink Trumpet na internet. Eu ficava doidinha. E agora eu tenho um monte dessas suculentas que eu sempre sonhei em ter. É muito gratificante você ter uma coisa que você sonhou por tanto tempo, né? Eu sempre falo isso por aqui. Mas bora lá, então. Pra próxima suculenta, eu acho que eu vou mostrar algumas... Acho que eu vou mostrar alguma desses vasinhos aqui maiores. Que são suculentas que eu já venho falando aqui no canal. Que elas amaram esses vasos maiores. E, gente, elas estão cada dia maiores, cada dia mais lindas. Com as folhas mais gordinhas. É até difícil eu escolher qual que eu vou mostrar pra vocês. É até difícil, na verdade, chegar lá pra mostrar pra vocês. Porque é muito, muito vaso aqui. Mas, ó, mostrando elas mais de pertinho. Aqui tem algumas suculentas mais comuns. Como o Gilva, pra variar, cheia de arte. Tem a minha Gila, que já esteve mais bonita que isso. Tem aqui essa híbrida de Lola linda. Tem aqui algumas das maiores que eu tô sempre mostrando por aqui, né? Willy, Monro, Madiba, que também estão ficando lindas. Moondust, Bluebird, Atlantis. A minha Pudgy, que tá a coisa mais fofinha. Olha só o mudinha. Essa é uma suculenta que eu tenho que atualizar depois num vídeo pra falar bastante sobre ela. Muita gente tem dúvida do cultivo da Pudgy. Por enquanto, eu tô acertando. Mas dessas aqui, acho que eu vou mostrar pra vocês, se não, dessa vez. Essa rubidona, ou pinkidona. Eu sempre esqueço como que eu comprei ela. Então, eu falo as duas identificações. Mas, apesar de que a gente fala que é a mesma suculenta, né? Essa é a identificação que muda. Essa é a minha, tá aqui, ó. Como eu falei, eu reguei elas ontem. Então, tá bem molhada, com substrato bem molhado. Gente, é uma suculenta que tem sido de muito fácil cultivo. A única coisa que aconteceu por aqui é que ela demorou pra se adaptar. Demorou pra ficar com essa coloração um pouquinho mais estressada, né? Ela ainda tá meio verdinha ali no miolo. Mas é uma suculenta bem tranquila. Ela tem as folhas gordinhas. Então, eu pensei que ela ia ser bem chatinha com rega, sabe? Com excesso de rega, principalmente. Mas, até no tempo, ela já ficou. E aguentou super bem. Às vezes, a gente fica com um pouquinho de receio, né? Com essas suculentas mais gordinhas. Com medo de errar ali um pouquinho na rega. Ou dela tomar chuva. Mas, por aqui, ela. A opalina, que também é outra que tem as folhas bem gordinhas. São bem tranquilas. Tem opalina aqui. Tá com a folhinha ali que secou. Gente, esse arranjo aqui do balde tá muito, muito bonito. Eu só larguei um monte de suculenta aqui, né? Suculentas, no geral, comuns. Tem opalina. Tem my allen. Tem deb, fiona. Fantôme. Madiba. Pulidones. Tem cedo. Golden Glow. Prolífica. Então, tipo, são suculentinhas mais comuns. Mas, elas todas juntas, assim, fica muito bonita, né? Esse... Ele tá com alguns espaços aqui. Eu acabei tirando algumas plantinhas. Mas, logo, logo, elas vão encher de novo. Eu cortei algumas que estavam muito grandes. Tipo, uma blue sky que tava enorme aqui. Então, ó. Tá cheio de brotinhos. Logo, logo. Tá cheio, cheio de novo. Aqui também, ó. Super Primavera. Mas, então, esse vídeo já tá ficando mais longo do que eu planejo. Então, eu vou mostrar só mais um vasinho aqui pra vocês. E, ó. Aqui de um ângulo diferente, né? Aqui dá pra vocês terem noção da quantidade de vasos que estão aqui atrás. Fora os que estão aqui atrás de mim. Mas, ó. Esse aqui é um vaso de plástico preto. Eu não tenho mais muitas suculentas em vasos pretos, né? Eu acabei trocando a maioria por vasinho marrom. Mas, esse aqui é uma das únicas suculentas que estão em vasinhos pretos de plástico. Que é o meu Eonium Sunburst. Eu comprei. Ele cristata, né? Só que acontece. Eu fui cortando, cortando ele. Tem aqui várias mudinhas que não nasceram cristatas, né? Tem aqui alguns pedacinhos dele que eu cortei e estão enraizando. Esse daqui, acho que, inclusive, já deve estar bem enraizado. Mas, olha que gracinha que estão essas três mudinhas aqui. Que, claramente, não nasceram cristatas, né? Só que, olha que legal. O caule, né? Do Eonium Cristata. É que tá aqui com três mudinhas normais. Que vou esperar elas crescerem mais um pouquinho e vou cortar daqui. Essa foi uma suculenta que demorou um pouquinho pra se adaptar por aqui. Demorei pra se estar no cultivo com ela. Só que agora parece que ela tá indo. Geralmente, né? Nessa época mais quente do ano, na primavera, verão. Os Eoniums não ficam tão bonitinhos. Mas, por enquanto, esses meus estão, ó. Uma gracinha. Aqui tem o Eonium Castelo Paivaiva e Variegata. Que é outro muito, muito fofo. Mas, então... Eonium Sunburst. Pra fechar esse vídeo aqui. E quero saber de vocês. Então, o que vocês acham dessa ideia de vários vídeos aí mais curtinhos. Mostrando algumas suculentas. Se você tem aí alguma sugestão de alguma suculenta que eu não mostro por aqui há um tempo. Comenta aqui. Que eu vou anotar aqui na minha listinha pra mostrar pra vocês. Tenho várias plantinhas que eu comprei por último também. Pra atualizar aqui no canal como que estão. Ó, a minha mudinha de jasmin manga. Eu tenho que mostrar pra vocês, gente. O tamanho que ela tá. Que, inclusive, vai florir. As primeiras flores do meu jasmin manga. Não sei se vocês lembram, mas eu mostrei quando eu plantei esses galhinhos. E olha só. Que gracinha. Eu tenho que trocar só de vaso, né? Tem várias plantinhas diferentes. Tem uma hortência que eu comprei no Garden que vai florir também. Tem a minha ficus elástica rubi que tá muito, muito linda. Então, se vocês gostarem dessa ideia de vários vídeos aí menorzinhos. Eu mostro todas essas plantinhas pra vocês. Mas, então, pra esse vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. 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 Amém.